Eu estou acertando aqui as eras, certo? Tem que eu falar três horas e responder perguntas mais duas. Brincadeira, brincadeira. Especialmente para os 16 estados que não são o Ceará e que estão aqui presentes, meu bom dia, nossas boas-vindas, porque eu, antes de ser um brasileiro apaixonado pelo nosso país, eu sou aqui dessa terra de gente boa, açuda, simpática. Então é também meu dever, meu prazer, dar boas-vindas calorosas a todas e a todos os irmãos e irmãs brasileiros que, por diversos encontros da nossa pátria, atenderam a esse convite para estar conosco. Trabalhem, trabalhem bastante, desculpam bastante, mas não deixem de dar um esticadinho a nossas praias, nos nossos restaurantes, nos nossos artesanatos, porque vale a pena aqui experimentar o calor da hospitalidade do povo do Ceará. Eu quero agradecer o privilégio desse convite de estar aqui a todas as vereadoras e vereadores, na pessoa do meu amigo, meu querido amigo, que nós todos queremos muito bem respeitar, o Hugo Mota, que preside a União dos Vereadores do Ceará, a nossa casa hospitaleira hoje. Quero cumprimentar todas as vereadoras e vereadores do Brasil inteiro, na pessoa deste amigo querido, pessoa que eu tenho uma admiração crescente, de origem absolutamente humilde, um trabalhador que nunca mudou de personalidade e que hoje lidera os líderes da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador-presidente Antônio Henrique. É uma alegria muito grande saudá-lo aqui. E aí, pra gente economizar tempo, eu vou fazer como a gente faz lá em São Paulo, nos comícios grandes, ter mais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né, que é aqui pra todo mundo. Não sem antes cumprimentar que eu pensei que tinha embora, essa mulher extraordinária, que é uma síntese do valor da mulher brasileira e cearense, a nossa governadora, vice-governadora, Isolda Sela. A quem será muito breve, e de quem será ainda muito ouvirá falar, pela vocação inessequível de espírito público, de amor aos pobres e de comprometimento com o único caminho que de fato pode emancipar o povo brasileiro, que é uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos. Isolda, é uma honra, mais uma vez, cumprimentá-la, cumprimentar os deputados, deputadas e quem já entraram aí nas demais autoridades, civis, militares e agraziados. Eu estou encarregado de refletir consigo sobre o imponderável, sobre o improvável, sobre o universo misterioso do futuro vinculado a eleições. Então cada um de nós aqui é um operador de eleição e sabe que você apostar no futuro e apostar no futuro eleitoral, no quadro de eleições, num país como o nosso, é uma ciência quase impossível, muito mais humilde e honesto. Seria eu dizer, olha, não tenho a menor ideia do que é que vai ser o cenário das eleições de 2020. Mas algumas coisas eu tenho em relação ao ambiente social, econômico e, portanto, político, aonde se ferirão estas eleições do ano que vem. Refletamos, hoje a sociedade brasileira está vivendo as consequências práticas da pior crise social e econômica da história do Brasil. Acredito em meus compatriotas, não há nenhum exagero nesse argumento. Eu costumo me proteger em números, porque os números eles nos protegem das paixões e dos olhos que hoje estão infernizando o debate político do nosso país e em alguns lugares muito gravemente do mundo também. Então o colapso das ideologias totalitárias deixa a humanidade nessa fase de transição em que não há mais o manual de fazer, não há mais o caminho. Você pode discordar, mas havia uma receita de bolo do marxismo-leninismo da Revolução Soviética. Havia uma receita de bolo do liberalismo, do capitalismo ultraliberal. E essas duas grandes concepções que particularmente marcaram o embate da humanidade do pós-guerra para cá, especialmente naquilo que se convencionou a chamar de Guerra Fria, ambos se desmoralizaram na maior crise do capitalismo mundial desde 1929, que é a crise que explodiu em 2008, cujos escombros ainda estão infernizando a vida do planeta Terra e, portanto, desse pedaço amado do planeta Terra, por nós que é o nosso Brasil. Os números são impressionantes. O Brasil completará, neste ano de 2019, eminente recuperador do doutor Alvonso, a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. E não é porque antes dos 120 anos houve uma década pior, é porque os dados que retratam a vida econômica brasileira, os mais antigos remontam a 120 anos atrás. Portanto, há números sustentando a afirmação de que nós estamos, o povo brasileiro está suportando nas costas, as consequências práticas da pior crise socioeconômica e, portanto, política da história do Brasil. Esse número, a pior crise econômica, a pior década em matéria de crescimento econômico, tem uma explosão prática, concreta, que é a velhança brasileira, que é o nervo exposto da democracia, que é o nervo exposto do sistema representativo, que é a parte realmente que se contamina todo dia com a vida real do povo, que são vocês, que são as senhoras e os senhores, vossas excelências, na melhor acepção do termo a excelência, porque eu tenho essa apreciação, e que me dizia por quê? Com muita objetividade. Esse nervo exposto que é a velhança encontra o povo brasileiro, na consequência prática dessa crise, e esse será, acreditem, o grande contexto das eleições vão se ferir. O que é que eu estou querendo dizer? Tradução prática. Neste momento, quase 14 milhões de brasileiros estão desempregados, abertamente desempregados. Isso é próximo do recorde. Não é o recorde por quê? Porque por um conjunto de loucuras institucionais e de variáveis estratégias do mundo e do Brasil, nós temos um número que também é recorde na história, e que vocês sentem esse, por serem o mesmo esforço da democracia representativa, todo dia aí. 41 milhões e 200 mil brasileiros estão hoje empurrados para a informalidade. Para viver de pico, correndo do rapa da repressão, nas médias, pequenas, grandes cidades, desorganizando o comércio formal, que paga imposto e paga aluguel, porque não adianta também a gente achar que este é o grande caminho. Aqui no Ceará nós temos a Zé Avelino, é um arranjo caótico, de economia informal já explorado por capitalistas, que a gente às vezes, e alguns de boas e outros, são pura demagogia, ah, são as pessoas procurando trabalhar. É verdade, são as pessoas procurando trabalhar. Mas, do lado, tem uma estrutura de comércio formal, que outrora foi, talvez, o maior shopping center a céu aberto do Brasil, que é a nossa, como é que chama, a nossa moção tabosa, toda fechando as lojas. Então, isso que eu estou explicando. Então, veja, 14 milhões de desemprego aberto, 41 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para a informalidade, sem qualquer proteção ou perspectiva de tê-la, a futuro. E isso se desdobra no colapso do crédito. Nesse momento, 63 milhões e 500 mil brasileiros, pessoas que vocês vão encontrar na hora do embate, do dia a dia, do exercício humilde, de que divórcio, 63 milhões e 500 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC. Cada um se sentindo o pior dos homens, a mais humilhado das mulheres, porque se atribui por essa propaganda ultracapitalista a culpa por esse colapso. Olha, se fosse um milhão, dois milhões de brasileiros, nós poderíamos dizer, bom, aqui tem uma turma que não teve educação financeira, que teve um olho maior que é barriga, que deu um passo além da perna. Mas nós estamos falando de 63 milhões e 500 mil, isso é um problema macroeconômico. Isto é produto de uma política monetária que não se dá ao povo o direito de conhecer, mas que impõe ao empreendedor brasileiro e ao consumidor brasileiro a mais violenta taxa de juros do planeta Terra. Além dos abusos, multa sobre juros, juros sobre juros, taxa de permanência não consentida, que faz com que um cidadão que contratou uma dívida de 800 reais deva devendo hoje 4.400 reais. impulsiva de pagar pelo desemprego e pela informalização brutal do mercado de trabalho. Vocês vão encontrar também um mundo empresarial, microempresarial, vivendo a pior das situações, sob o ponto de vista prático, real. Eu não tenho nada de pessimista. Veja, eu tenho até coragem de pedir para ser presidente do Brasil. Portanto, eu não tenho nada de pessimista. Eu sei comovidamente que essas coisas não precisam ser assim e pela diferença que eu acumulei pela intensidade com que eu circulo e consulto a inteligência do povo brasileiro, eu tenho comovida convicção de que o Brasil pode mudar isso em prazo muito mais curto do que você supõe e eu até posso conversar sobre isso, mas nossa conversa é sobre as eleições de 2020 hoje. E eu estou descrevendo o primeiro grande ambiente onde essas eleições vão se ferir. O empreendedorismo brasileiro está assim, 220 mil pontos de comércio fecharam no nosso país nos últimos três anos. Desgraçadamente, cada ponto de comércio desse emprego entre 3 e 7 pessoas. 220 mil pontos de comércio fecharam. 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos três anos. É a maior destruição de um parque industrial da história do capitalismo mundial. Enquanto nós desesperadamente precisamos industrializar o Brasil, porque não existe desenvolvimento baseado em commodities e produtos de baixo valor agregado ou nenhum, é completamente ilusório, ninguém precisa ser novel de economia para entender que a nossa conta da vida moderna, de celulares, química fina, mesmo de diagnóstico médico, carrões, etc, etc, informática, entranhada em tudo, vai ser pago com medo, soja, petróleo bruto e mineral de ferro e natura. Essa conta, ela não fecha. E isso explica estratégicamente os ciclos de cresce e morre, cresce e quebra, que o Brasil tem experimentado ao longo dos últimos anos, desde os anos 80. Ciclos de consumo e ilusório, quando as commodities sobem de preço, seguindo de grande frustração econômica e grande crise política que levam a Ibisma, ao Diabo, que nós já assistimos aí na vida brasileira. Pois bem, 220 mil pontos de comércio, 13 mil, deixe-me fechar. 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas que estão falidas. Estão a iminência de perder a sua condição de sobrevivência, porque estão inadimplentes com o sistema financeiro. Eu acho que chega, para a gente demonstrar, qual é o ambiente econômico que nós estamos aí. Só por vista social, alguns números também vale a pena a gente trazer. Para entender por que a gente, às vezes, muito humildemente, vocês especialmente, que estão ali, a casa de vocês, o povo sabe onde é, não tem hora do dia, da noite ou da madrugada, as pessoas falam, vai lá do vereador. O vereador é o responsável por enfrentar tudo isso. E aí, às vezes, você está ali na rua, vem, irmão, leva aqui o meu santinho, leva aqui a minha, minha, minha coisa. Vai a merda! Vocês são tudo um bando de ladrão, né? Você acaba experimentando, o vômito da revolta e você não tem culpa disso, nem potência. Apenas eu estou tentando ajudar a entender qual é a alma do nosso povo para que a gente atue sobre isso de forma consequente e salve a democracia. Porque vocês estão, sem perceber, talvez sendo o último refúgio onde o sistema democrático ainda é confiável. Voltarei ao tema na sequência da nossa reflexão. Números da vida social do nosso povo caiu, importantemente, recentemente, mas ainda se adobam nos últimos 12 meses do nosso país 57 mil homicídios. 57 mil brasileiros foram assassinados, o que é um número superior às mortes de todas as guerras em ocorrência na humanidade no tempo presente. caiu, 61 para 57 mil por algumas coisas aí que ainda estamos estudando qual é a causa disso. Mas se vocês acham esse número assustador, escutem um outro que demonstra a barbárie com que a sociedade brasileira, quanto mais pobre, mais vulnerável, está experimentando. Nos últimos 12 meses oficialmente levantados, nós estamos homenageando as mulheres, que toda homenagem da mulher ainda é pouca, 66 mil estupros foram oficialmente registrados nas escrituras policiais do Brasil nos últimos 12 meses. Olha aqui, 66 mil filhas nossas, mães nossas, mulheres nossas, esposas nossas, irmãs nossas, foram oficialmente registradas como estupradas neste país nos últimos 12 meses oficialmente levantados. Todos os especialistas me dizem que este é um número gravemente subnotificado, porque as mulheres têm vergonha de notificar o estupro, muitas vezes são tratadas de forma assintosa, respeitosa de uma estrutura policial que não está capacitada, treinada, nem tem inteligência ou sensibilidade para isso, quando não, são novamente abusadas ao denunciarem porque pintaram a boca de uma cor ou usar a roupa de um jeito ou de outro, sendo culpadas de serem vítimas dessa violência absolutamente bárbara. chega, né? Eu poderia pensar você, mas eu não quero deprimir ninguém, tuas tendas explicando com números gelados, mas são todas pessoas. Qual é o estado de espírito da comunidade brasileira nesse momento? Porque diante de uma condição social, econômica, política, quanto essa, o povo vai olhar para onde? O povo olha para a política. Para onde mais vai olhar? Né? Há um esforço imenso, um escapismo imenso, um fenômeno novo na vida brasileira, para o neopentecostalismo, para o tempo evangélico, para os movimentos mais ortodoxos da igreja católica, dos movimentos carismáticos, e a população que procura isso precisa ser entendida porque ela está procurando e até pagando o pertencimento. O nosso povo olha para a política e da política o que ela vê, e essa é uma tragédia da superestrutura da mídia brasileira, deformada e elitista como é, o nosso povo olha para a política e da política para ele no dia seguinte da eleição só vem notícia ruim. Vai ver se a Globo faz uma reportagem e até ali aqui faz, vai ver se é média na grande mídia brasileira você dizer assim acabamos de descobrir um vereador na cidade de Serrinha onde vive e atua a nossa presidenta da União dos Vereadores da Bahia que eu visitei recentemente nós estamos aqui descobrindo um vereador que acorda todo dia às 4 horas da manhã para ajudar as pessoas que não tem condição de pagar um monte para ir para o trabalho com o passe que ele comprou ou com o passe que ele conseguiu da caridade. Essa reportagem ela não existe. agora experimente um vereador da Serrinha receber uma diária para vir para Fortaleza para o Congresso e não participar do Congresso e for fotografado na praia a gente até precisa entender mas experimente fazer isso para ver se não vai ter uma novela olha como é que se comportam os vereadores do Brasil recebe dinheiro público e vão para Fortaleza prometendo assistir uma palestra para discutir o futuro do Brasil então é na praia agarrado com caranguejo sem saber comer direito é só uma arte é só uma arte não é para todo mundo eu estou disponível aí na hora que eu tenho tempo e eu vou estudar e olha mais que o mundo é uma cerveja não é isso não é isso não é isso é isso meu Deus para o nosso povo para o nosso povo a versão é que nós somos todos um bando mentiroso por baixo e um bando de ladrão por cima não escapa ninguém é a generalização e isso cumpre não duvida isso cumpre um ditado adredemente planejado em centros estratégicos do poder econômico do mundo porque não se pará passar a agenda neoliberal e isso é uma concretude não se pará passar a agenda liberal a neoliberal de desmonte do Estado de destruição das mediações do Estado Nacional a livre circulação de riquezas nunca de pessoas né sem destruir a confiança do povo nos agentes do Estado por isso todo servidor público é corrupto por isso todo político é mentiroso ou ladrão por isso que o mau exemplo é o que é novelizado em horário nove e o bom exemplo é escondido para criar a onda que predispõe as sociedades humanas no planeta terino que nós disse é selvagem a assistir calado ao desmonte do Estado a destruição das negações nacionais para que a onda egoísta e avassaladora de interesse da especulação financeira possa ser um povo sem contestação ou por favor este é o cenário macro aonde se infelirão as eleições de 2020 acredito haverá eleições nos Estados Unidos na mesma tarde e é mais ou menos o mesmo debate que está acontecendo lá há eleições cíclicas na Europa mas vamos ter provavelmente antes de 2020 eleições gerais na Inglaterra e esse é as adaptações local a local rigorosamente o mesmo debate para eles a debate econômica não é tão grave quanto a nossa portanto a vulnerabilidade do povo é ao desemprego estrutural a atenção das migrações que rivalizam pelo emprego que não existe aviltando o salário e destruindo ou sabotando o estado de bem-estar que eles construíram no passado e isso tudo nos predispõe a movimentos autoritários e populistas de direito entre nós o nível de agravamento da crise e o fracasso da esquerda velha tradicional porque governou o país por 14 anos agrava dramaticamente o problema e aqui vem então a nossa reflexão a tentação do povo em 2020 será um voto de protesto então é preciso ter muita clareza disso quem vai se aventurar nessa arte difícil e absolutamente necessária para a salvação da nação brasileira recuperar a democracia e a sua linguagem a política como única ferramenta de transformação e urbana e aqui está a primeira grande questão então a tentação do protesto é despolitizada a tentação da negação é despolitizada se vocês perceberem vamos conversar aqui sem fazer juízo de valor eu não quero fazer juízo de valor eu tenho que ter a delicadeza de respeitar o fato de que aqui estão recorrentes de opinião de todas as ordens partidos dos mais diversos matizes ideológicos e acredito eu respeito profundamente nisso porque eu sei pela minha experiência prova e pela lei a leitura que faço compulsiva de que a verdade sozinha não existe a verdade é sempre fruto do entreshoque do pensamento diferente livre e nem que é acontecido no debate no respeito à tolerância e à diversidade e à diferença mas vamos tomar um exemplo prático sem juízo de valor de nenhuma natureza recentemente está ilustrado o que eu estou querendo dizer recentemente o respeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro com a maior concentração de artista com piloto quadrado do mundo talvez em Hollywood tenha coisa parecida a maior concentração de cientistas engenheiros da Rede Globo está lá a Associação Brasileira de Imprensa está lá enfim o Rio de Janeiro elegeu Marcelo Crivella e todas as pesquisas volta a dizer não estou fazendo juízo de valor todas as pesquisas indicam que o prefeito Marcelo Crivella como prefeito é muito mal avaliado pela generalidade da população do Rio de Janeiro como é que se avalia um prefeito pode os cientistas políticos carregar na maionese à vontade mas a população avalia um prefeito basicamente por uma agenda prática pragmática é assim ó a rua está com buraco ou não está com buraco o lixo está recolhido devidamente ou não está recolhido devidamente os postos estão iluminados corretamente quando queima troca oportunamente ou não troca o ônibus funciona de forma segura confortável e a tarifa enorme acessível aí vai indo o posto de saúde entrega aquilo que é necessário na hora mais delicada que a doença do filho a doença da família o posto de saúde o médico atende bem ao prescrever o remédio o remédio está na pradeleira é dispensado o remédio a escola entrega o filho está tendo aula regularmente o professor falta muito falta aula tem greve não sei o que e esse conjunto de agendas aí algumas mais difusas o prefeito está com uma iniciativa para ajudar a criar emprego não é tarefa imediata do prefeito mas um prefeito pode se dar o trabalho de mostrar que está sensível com a criança porém com esta agenda correta do ponto de vista do nosso povo a avaliação do Marcelo Crivella é muito ruim e vem agora a reeleição aí o Marcelo Crivella que de burro não tem nada vamos convir ele chega prefeito do Rio de Janeiro sendo um burro idiota aí o Marcelo Crivella manda na cara da freguesia aponta violentamente de forma clara o dispositivo da Constituição manda prender um livro na hora da Bienal do Livro que tem simplesmente um milhão e quinhentas mil pessoas visitando manda prender um livro porque tem uma figurinha de quadrinho de dois garotos se beijando na boca aí o que aconteceu posto de saúde escola ônibus limpeza pública tudo isso é desprestido e agora todo mundo do Rio de Janeiro é chamado a discutir se o Marcelo Crivella está correto ou não em proteger os bons costumes os valores da família tradicional brasileira contra a perversão e a depravação de botar uma figura gay ainda que de desenho quadrinho que o prefeito não é responsável por nada disso o que que aconteceu ele que estava antipatizado 99% da população imediatamente tem 30% do lado dele porque o que trocaram o lugar de avaliação o prefeito não é um guru de costumes o prefeito não é o encarregado da liderança moral ou religiosa da sociedade o prefeito é encarregado aquela outra agenda e isso é o que se chama guerra híbrida está acontecendo no mundo inteiro e foi trazida para nós e trabalhou pesadamente na constância da construção do governo Bolsonaro o PT usou também muito isso só para a gente não ser injusto e empresário para um lado e outro é a tal história da fake news e da pós-verdade então eles perceberam esses marqueteiros sem nenhum escrupulo que não existe mais verdade em termos de internet ou seja o real essa câmera está aqui com uma luz no meu olho que não me deixa ver direito a tudo que está ali fora isso é simplesmente um olhar que eu tenho ela que está embaixo da câmera olhando para mim não está vendo isso aqui portanto não adianta nada eu dizer tem uma câmera tirando o foco do meu olho não estou conseguindo ver as pessoas ali porque ela eu posso dizer para ela não tem nada tirando o foco de coisa nenhuma estou aqui olhando claramente não tenho nada nenhum problema percebe? ou pense eu estou aqui num lugar junto com o Antônio Henrique e tem uma letra 9 o número 9 desenhado aqui o Antônio Henrique está ali o 9 está aqui a cabeça da bola para lá e o pé do 9 aqui eu estou aqui e o Antônio Henrique é por lá eu digo isso aqui é o 9 o Antônio Henrique diz nós somos 6 eu juro pelas 7 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo que isso é o 9 eu juro pelas 7 chagas de Jesus Cristo e pelo Padre de Maria lá naquela vez que é um 6 compreendam o que eu quero dizer? este é um ambiente novo onde a nossa vocação vai se ferir quem não entender isso vai sair do ramo se as grandes estruturas globais não entenderem isso e não começarem a debater como nós vamos trabalhar isso a política como a entendemos está fadada a extinção a democracia representativa a vã ilusão de que a maioria representa a inteligência média que deve guiar a decisão será um mero mito porque é nós se eu estou olhando aqui e é 6 se eu estiver olhando aqui é preciso que alguém venha e diga os dois estão manipulando a realidade porque estão aflalhando a realidade a partir do seu ponto de vista de pós-verdade e a cistura da justiça por exemplo brasileira não sabe nem o azul do que está acontecendo e não é culpa dos nossos magistrados do nosso ministério público que são modernistas do seu ponto de vista médio da comparação com o mundo é que a novidade é muito nova se me permite o plano a sofisticação é muito grave eu experimente em vocês vocês usam o facebook usam o google pois todo mundo vai fazer uma experiência quando chegar em casa ou na pastada no hotel você vai fazer o seguinte você entra no google e pesquisa um hotel num lugar que vocês não vão não querem ir e tem raio de saber que alguém foi pega qualquer um não precisa ser a razão vou procurar um hotel em com todo respeito Bangladesh ok? alguém pode querer ir em Bangladesh com qualquer respeito nenhum aqui apenas vamos subir escolha você escolha o que eu estou dizendo escolha você um lugar que você não quer ir enfim vou me hospedar no Sri Lanka vou me hospedar enfim em Botsuana e procura um hotel de duas horas isso no google de duas horas você vai começar a ver o facebook lhe oferecendo um hotel nesse lugar porque isso é uma novidade é metadados é big data metadados big data é o seguinte eles estão descobrindo e as neurociências estão sofisticadamente avançadas como desenvolver algoritmos ou seja equações matemáticas que dizem se o Ciro Gomes gosta de uma vez por ano viajar para o estrangeiro se o Ciro Gomes gosta por tudo que eu estou pesquisando ao longo do ano por tudo que eu curti por tudo que eu abri com curiosidade para consultar se o Ciro Gomes gosta de conhecer cada vez que viaja um lugar diferente se o Ciro Gomes se o que está ele vai acabar chegando a pouco então o Ciro Gomes um dia vai querer visitar Bangladesh ou Sri Lanka e está apenas começando e ele descobre a atitude não o Ciro Gomes gosta de ir toda a vida para os Estados Unidos sossegue daí o Ciro Gomes gosta dos Estados Unidos o que ele vai fazer lá olha eu usei o cartão de crédito aqui o lá o Ciro Gomes gosta de show gosta de cinema gosta de comer comidas da linha oriental ele fica sabendo de tudo então o Ciro Gomes tem uma psicologia de classe média ele é cristão porque ele foi e comprou um um ingresso ou ele deu uma esmola ou ele pagou não sei o que na igreja tal uma vez duas vezes três vezes então ele tem uma ligação para a igreja tal e vai montando um perfil que aprende isso tudo eletronicamente com inteligência artificial como é que eu me motivo para votar e aí eles me bombardeiam não com o Ciro Gomes ao votar o prefeito está preocupado com limpeza pública saúde educação emprego iluminação escola não o Ciro Gomes está preocupado como as escolas estão lecionando a questão da sexualidade das crianças aí meu irmão pegou eu já não sou mais dono nem eu mesmo do meu voto porque sei que eu perceba minha cabeça está sendo tangida empurrada tal então você tem nenhuma pesquisa de opinião pública descobriu que os ingleses vão votar por maioria esmagadora contra seu próprio interesse tirando a Inglaterra da região do eu ninguém ninguém imaginou que um homem que prometia loucuras que era misógino que tratava mal a mulher que se negava imposto que não sei o que tal viraria o presidente dos Estados Unidos e nenhum de nós políticos profissionais dava um centavo pela chance do Bolsonaro ser eleger presidente do Brasil temos humildade o cara está aí é foda não sei o que mas é porque ele escolheu muito aí o PT está falhando até um certo momento vai e tal e até hoje tem um bocado de gente que não dá mão pra matar e pode dizer o Bolsonaro foi o primeiro que descobriu essas coisas e foi nela porque exige uma falta de escrutura absoluta uma missão desmedida e um descuido com o dia seguinte que está aí você imaginar que denunciar que diguei dizer que bandido bom é bandido morto no seu quintal é solução para o problema porque no fundo o problema é outro você consegue ganhar eleição mas não correto e aqui está para não escumprir dar muita conversa o grande cenário aonde vocês vão discutir qual é a chave disso a chave disso é puxar o povo de volta para o concreto por exemplo quando um cidadão brasileiro repudiar de forma mal criada a sua abordagem aceite receba isso humanamente não é fácil mas nós somos seres humanos que gostamos da vida pública nós temos amor verdadeiro ao povo portanto para nós não é tão difícil dar a outra face como para os outros cristãos não significa dar a outra face concordando não dá um passo para trás dele meu irmão eu entendo tua revolta e fala para ele porque que você entende a revolta você provavelmente é um dos muitos brasileiros que está desempregado com o nome do SPC e tal que tem a família não sei aonde sofreu uma violência um estupro não sei o que e tal portanto meu irmão não falta razão mas deixa eu lhe dizer eu não tenho culpa disso não me dê uma chance para lhe dizer eu sou só o candidato a vereador e sabe qual é o meu papel vai resolver a humanidade porque isso é quem me promete isso está mentindo eu não respeito muito você me dê uma atenção o que eu quero fazer é aí você quer fazer o que? esta é a chave o concreto é a única coisa que substitui o imagés o concreto é a única coisa que na inteligência do homem substitui o abstrato o simbólico é o concreto concreto você quer representar o que? quem? e aí cada um de vocês sabe melhor porque ninguém quer que ele possa poder atirar a rede possa poder atirar a rede e trazer lata sapato que deu velho para ter um bagrezinho isso morreu agora você tem que focar tem que fazer a pesca com sonar né guiado por sensores eletrônicos então você é quem você resolve você quer representar quem claro que voto é volume mas antes de ser volume ele tem que ter a guia estratificada da população então a opinião geral que compreenda e sintoniza a alma do povo a percepção que o povo tem e no particular a oferta de uma concretude que dialeticamente ou seja a partir daqui dessa solução prática do concreto nós vamos evoluir por um conjunto de valores de coletivos de equipes de times um pegando na mão do outro para chegar lá aonde a gente vai superar esse jogo e virar essa situação prática algumas coisas um pouco mais pragmáticas acredito que todos já sabem mas vale a pena o macaco velhíssimo de 40 anos de estrada só não tive ainda o privilégio de ser vereador mas é meu plano oficialmente anunciado estou dizendo hoje aqui que eu vou encerrar minha carreira política vereador de Sobral se o povo me eleger se o povo me eleger o resto de tudo o povo do Será já viveu inclusive as eleições de presidente da República aqui eu dei todos as que eu discutei e não é porque eu faço milagre não nem porque isso aqui é um paraíso não porque aqui a gente tem uma relação de respeito de maturidade né é mas foi de Fortaleza mas foi de Fortaleza então vamos voltar aqui porque os conterrâneos aqui animados vão me segurar assim isso aqui isso aqui mata gente de amor e de gratidão muito obrigado então vamos lá pois é então o primeiro eu citei depois o Papa quem sabe já caiou aqui ninguém deixa o momento mas vamos lá voltar aqui o que nós terminamos deixa eu pontuar para a gente terminar aqui a primeira grande novidade da história da democracia brasileira do 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 politudadura para hoje vai acontecer tendo vossos 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 como experiência os deputados não lutaram para eles essa experiência resolveu sempre foi assim é verdade mas dessa vez é muito transcendentalmente grave você não tem ideia da revolução sob o ponto de vista da estratificação do voto que é a providência que tomaram de impor nas próximas eleições municipais o fim das coligações proporcionais a data é crítica é agora dia 3 de outubro desde agora sabe quem nós estamos hoje que dia? 26 de setembro dia 3 de outubro agora o jogo começa a ser jogado e neste aspecto está definitivamente jogado porque há um prazo de um ano de filiação então veja como é que vai ser ele só agora antes todos os partidos podiam se organizar livremente e fazer suas coligações de maneira que o voto que o partido encarnar tivesse somado com o voto do partido azul do partido verde do partido marrom e isso apurava o possente eleitoral e extraia as vagas proporcionais daquela coligação e tal agora cada partido sozinho sozinho escoteiro como a gente chama aqui no Ceará vai ter que fazer o possente eleitoral sozinho na própria é o seguinte quantos eleitores já se recadastraram em Fortaleza? vamos fazer uma conta de um milhão em Fortaleza tem 41 vereadores está certo? tem 43 um milhão dividido por 43 passa de vir a conta aí pra mim hein? um milhão 24 mil votos ou seja cada partido para ter direito de começar a conversar se entra ou não na partida das vagas vai ter que fazer sozinho em Fortaleza 24 mil votos isso muda a cultura por exemplo que na coligação né a gente mais ou menos tem o amigo do lado como adversário agora você tem que ficar com o olho no gato ou no peixe entra na sobra entra na sobra a sobra cai não irmão se não tiver o conselho eleitoral não tem sobra preste bem atenção se não tiver atingido sozinho o conselho eleitoral se tiver 23 mil 900 votos 992 votos fica lá fora ouvindo a conversa não entra na porta entra na sobra entra na sobra mas o que é que eu sei mas aquele início e em você cabeça o senhor ministro sabe essa é a questão que isso aí foi pra deixar algumas pessoas na crença de que isso é possível agora pega a realidade pega uma realidade de 43 partidos habilitados a disputar as eleições e acredite que depois de passar 43 partidos sem conseguir conselho eleitoral vai ter uma sobra pra recuperar alguém que for fora isso é um prato pode acontecer em matemática também pode mas a probabilidade aqui é igual a turma do PT ganhar a mega cera eu não acredito eu acredito que eles ganham está tudo certo mas é uma probabilidade muito pequena está tudo certo eu estou só dizendo que 3 de outubro por exemplo ela ativa a comissão eleitoral e começa a correr o calendário eleitoral só isso que eu estou dizendo vai ter janela vai ter janela e vai ter o prazo derradeiro de filiação todo mundo está entendendo estou só dizendo que isso não é um assunto para o futuro é que a pedra começa a ser jogada agora dia 3 de outubro e aí é uma concretude o olho no gato é o que? você tem que ajudar o seu companheiro a fazer voto e o peixe? você tem que ter um voto a mais que ele isso muda tudo isso muda tudo e vamos entender qual é a intenção de quem fez isso qual é a intenção de quem fez isso é que a grande elite brasileira desenvolveu desenvolveu uma propaganda enganosa de que o problema do Brasil são os pequenos partidos olha o problema do Brasil são os grandes partidos o problema do Brasil o PMDB o PT o PSP de lado a lado eles aqui produziram essa crise vou dizer que é muito bom você ter uma pulverização não mas qual é o melhor caminho para resolver a pulverização eu acredito que só tem um o voto do povo o resto é desse voto desconhecido o camarada lá de cima achado que vai regular a democracia sem cidadão então eu sou déficit então eu sei como é que a venda devia ser e eu dado que o nosso povo não entende de nada é o que eles pensam e querem que a gente acredite eu vou dizer ao povo o que é melhor para o povo lá de cima de Brasília normalmente usando o lombo dos outros para fazer a experiência aí dá um desastre dá uma tragédia eles mudam para eles se procuram para a outra eleição é assim mais ou menos que a vida tem sido no Brasil então veja bem o geral é entender o ambiente psicossocial geral a dialética é se conectar com o sentimento do povo e oferecer concretude quem eu sou e quem eu quero representar saindo da ilusão genérica o sentimento geral de protesto de anti tem que ser relativizado para mostrar de novo que o que muda não é a negação o que muda é a afirmação da alternativa o que muda a história de uma nação não é a negação das coisas que estão erradas como o brasileiro está sendo levado a fazer então a gente protesta faz impeachment tudo para negar e ao afirmar a gente não tem projeto portanto nós precisamos de novo mostrar ao povo brasileiro que o que muda é o positivo então ok meu irmão está tudo errado está tudo mal mas devagar comandou parte da responsabilidade de quem está aí parte do problema é complexo e eu proponho que desse início da atitude a gente possa com o seu voto começar a resolver isso daqui essa concretura este passo esse andamento aqui e isso vai se conectando e todo mundo faz no mais eu quero desejar muito êxito muito sucesso e termino com aquilo que eu queria ter dito no começo e é o que eu ando repetindo olhando isso eu sou sustentado nessa opinião por pesquisas de opinião profundas não é uma diretoral pesquisa de opinião hoje as instituições políticas brasileiras estão com a confiabilidade igual que com o Côte Carinho reparem que nós temos apenas menos de nove meses da reconstituição do parlamento federal faz apenas nove meses mas esses dados já eram verdadeiros por três meses ou seja você elege via o povo toda a superestrutura representativa do país e em três meses ela está esclerosada na confiança com o povo Ciro Gomes só para mim não sair daqui com a dúvida sou vereador Zé Matias sou lá no município que chegou vizinha em Guadalupe uma cidade muito pequena terra de Marconi terra de Marconi terra de Zairro fala logo é dos dois lados de Zairro e de Marconi eu sei Marconi ainda gosta de jogar uma cartinha que acha que eu vou ser lindo no Brasil se eu sou um povo se eu não conhecia menos minha terra o vereador hoje do município de Quentos com essa reforma da reforma política e a questão de não ter mais coligação nós estamos hoje com um problema muito sério no município de Quentos por quê? porque parcela parcela dos vereadores são ligados à bancada de situação esses dependem 80% dos partidos e parcela dos vereadores que estão na bancada de oposição 20% dos partidos com uma dificuldade muito grande de entender esse momento a que partido realmente deve estar criado era isso que eu estava querendo dizer meu companheiro deixa eu repetir então veja vocês tem que fazer não importa se você está na situação ou na oposição isso vale para todos não tem mais que vai em 20 partidos ou 10 partidos 80% de partidos ou 20% de partidos é impartido então você tem que se juntar com mais sua turma do seu partido e fazer uma conta uma conta bem rasinha pega a quantidade de eleitores que chegou divide pela aí desconda a extensão não sei o que você tem as estadísticas para fazer isso aí tudo está na internet você usa a internet está por onde? então aí você tira aí 3 mil que não vai votar não sei o que que está dá vamos lá 9 mil votos divide pela quantidade de vereador que tem na cama dá onde? então vamos supor que seja 11 por onde? então se você partir sozinho tem que fazer mil votos vai entrar vai entrar o primeiro não é o um essa história das obras de lá vai entrar o primeiro porque vai depender do que os outros vão fazer vamos supor que os outros façam só mil e um mil e dois mil e três mil e quatro compreendo? então é preciso fazer a conta no lado que não sei se vocês fazem assim na vida de vocês eu a vida inteira eu calculo a sorte pelo pior se o milhão vier a surpresa é boa porque se eu fizer o salvo pelo milhão e a surpresa vier ou a surpresa ouvir? eu lembro agora lá no colorau que era o que ficava lá do do Tauá da terra do Aldito o que é esse? o colorau cadê o Aldito? lembra? o primeiro só falava desse colorau que ele queria botar a palavra na boca de alguém porque ele não queria dizer então entendeu bem? você tem que juntar a sua do ovo você vai tirar quantos rodo? o cara vai dizer o outro vai tirar trezento aí tu pá o forte vai dar cem vai dar cem entendeu? aí tu vai tirar quantos? é cem 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 aí tu vai tirar oitenta e no fim não é assim não? eu faço isso aí se o cara surpreender se o cara surpreender ouve surpresa maravilhosa mas eu me preparo e fui por ruim aí no fim quando a turma toda só deu oito cento só morreu aí você vai ter que tomar uma de duas decisões arrumar mais dois ou três companheiros pra completar a ideia isso aqui é o dialeto cearense pra fazer a ideia ou arrumar mal vai só um minuto deixe 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 se não fizer o quociente se não fizer o quociente vai na sobra na sobra certo? vai na sobra agora se eu vencei claro que chegou vai ter talvez eles olhem lá uma barra pra sobra pra todos os partidos escutarem o tamanho da sobra exato exatamente tem que atingir 10 minutos eu não ia com ele só francamente esperando entrar na sobra é só isso eu tava querendo dizer pra mim não me fiz entender pra você eu sou 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 que o sistema político a democracia representativa tá em xeque no mundo só pra vocês terem ideia que a gente não sofreu mais porque não aparecemos hoje no momento que nós estamos conversando aqui o primeiro ministro da Inglaterra fechou o parlamento da Inglaterra usando uma lei de 1634 a última vez que foi usada foi 1634 fechou o parlamento de inglês pra não deixar debater essa loucura que é a saída da Inglaterra da zona do euro com todas as terríveis consequências para a região e para o mundo só pra vocês terem ideia de como a democracia é aplicativa da Inglaterra no Brasil essa crise é levada a Inés uma potência por tudo que nós já conversamos mas, pesquisa quando a gente desce do terra a terra há uma monstruosa confiança em nós que sejam como categoria os velhadores são o único elo hoje e algumas figuras do executivo municipal ou estadual algumas que escapam dessa avassaladora desmoralização portanto, vamos à eleição com essa crença vocês não estão só garantindo a vocação de vocês a boa representação da comunidade de vocês vocês são a última defesa da democracia no nosso país entendam isso e é que se tem valor tudo aí se tem valor significa o seguinte significa o seguinte por que que um elefante do ciclo antigo levanta a patinha quando a mocinha está no chicote de pano na frente dos espectadores por que que ele bota a toma pra cima e mexe com a bola sabe por que? é que ele não conhece a força de pé e assim é a veniança do Brasil o voto o voto hoje o vínculo de voto cidadão está com vocês deputados estaduais tem ainda uma certa força federal praticamente não representa mais nada nem ninguém de verdade salvo as inserções agora repare bem vai começar o debate sobre reforma tributária as duas propostas que estão tramitando só atendem ao interesse empresarial destrói a condição da periferia do Brasil de se modernizar industrialmente por exemplo vocês vão deixar isso acontecer sem mostrar que o povo brasileiro precisa que os deputados federais desçam de lá e venham aqui conversar com vocês com a nossa população isso é o que eu estou falando no concreto vocês são o último estágio de garantia da virtude democrática portanto vão para a eleição com muita alegria e felicidade mas vão saber que a responsabilidade de vocês é maior do que nunca foi em tempos tão difíceis como está havendo o Brasil Bruno obrigado pela atenção